No vídeo de hoje vocês vão ver um pouquinho da minha rotina de alimentação, o que eu comi em um dia. Lembrando pra vocês que eu não sou nenhuma profissional e também quero falar pra vocês que eu não como isso todos os dias, todo meu café da manhã, todo meu almoço, não. Vario muito do que eu quero comer naquela semana. Eu decidi gravar esse vídeo pra vocês e que eu estou numa vida nova, entrei na vida mais saudável, uma dieta, emagrecer e não só pra isso, pra minha saúde também, pra minha saúde, eu preciso muito cuidar da minha saúde. Tô com 30 anos nas costas e começou a aparecer problema. Então bora lá conferir um pouquinho da minha alimentação que eu comi. Vamos ver se é bom? Bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pra quem acabou de acordar, na verdade eu acordei às 6h30, mas fiquei deitada. É exatamente 8h38, vou tomar um café da manhã, mas antes de tomar um café da manhã eu vou tomar um copo d'água em jejum. E aí eu vou ver o que é pra mim tomar café da manhã. Vou pegar a minha água. Gente, eu não fiz nada ontem. Assim, o que eu costumo fazer? Todo dia, antes de dormir, eu costumo... Não tem nenhum copo limpo. Vou pegar ela de plástico mesmo, que eu tenho aqui pras crianças, sabe, de requeijão. Mas então, todo dia antes de dormir, ó lá a louça, eu costumo lavar a louça, deixar a casa já organizada. Que aí só fica a louça do café da manhã. Pra me lavar, né? Mas não fiz isso ontem, tá uma zoa na casa inteira, tá bagunçando? Um mingau, hoje que eu tô com vontade de comer um mingau, só que eu fiz um mingau de ave. Com banana e canela. E comer, e é isso. Eu vou usar, gente, esse leite semi desnatado. Eu não consigo tomar o desnatado. Semi eu consigo de boa. Essa aveia em flocos. Eu quero ir na casa de produtos naturais pra comprar o saco. Dizem que é muito mais barato. Mas essa aveia aqui eu paguei 3, 3 e pouco. Gente, olha. Fiz o mingau. O que que acontece? Peguei uma banana. É a metade, mais que a metade, eu amassei aqui dentro do prato. Depois que o mingau já tava pronto. Cortei algumas rodelas, coloquei aqui no canto. Coloquei o mingau, misturei junto com a banana que tava amassada. Deixei a banana aqui, ó, cortadinha. Tem umas 4. E taquei canela em pó. Gente, agora são exatamente 9h38 e eu vou encher a minha garrafa d'água. É de 1,5 litro pra mim começar a fazer o exercício. Antes de começar, vou começar a beber uma água. Porque, gente, eu não tenho dom de beber 2 litros de água por dia. Essa garrafa é de 1,5 litro, ó. Tá vendo? 1,5 litro. E eu tomo ela em um dia. Até o final da noite, umas 23 horas, eu consegui tomar ela toda. Às vezes eu deixo quase nada. Mas ainda não consegui tomar 2 litros e nem 3 litros. Vamos aos poucos, né? Me adaptar. Tô fazendo um exercício. Eu fiz uma planilha e tal. Mas aí eu vi esse vídeo de seca gordura. 14 dias fazendo a sequência, ó. Hoje é o primeiro dia. Vou começar com o número 1. Não vou mostrar pra vocês porque eu deve estar dormindo. Então, mas no próximo vlog, pode ser que eu mostre pra vocês. Mas agora é hora do exercício. Sou 9h41. Já bebi minha água. Já preparei tudo aqui. É só o meio dia e 18h. E agora eu tirei uma marmitinha. Que eu vou virar aqui a câmera pra vocês. Pra mostrar. Essa marmita eu não pesei. Foi no heliômetro mesmo. Vou começar a pesar a marmita. Que eu acho que eu vou preparar hoje ou amanhã pra segunda. Na verdade, pra terça. Começa a terça. Porque segunda é só janta. Então, segunda janta. E aí, os outros dias até sexta eu faço. Porque sábado e domingo, às vezes eu saio. Às vezes nós como outra coisa. Eu faço pra não estragar. Eu sei que fala que pode colocar no micro-ondas. Mas, sei lá. Eu acho que fica meio molinho aqui. Pra durar mais tempo. Pra gente usar mais. Eu coloco no prato. Ó. Minha marmita hoje é um frango desfiado. Aí tem um feijão aqui embaixo. Arroz. E tem um pouquinho. Que era o restinho que tinha acabado. Aí eu coloquei aqui o restinho. De milho, vagem. E aí não vai sair assim. O que eu vou fazer? Pegar uma colher. Esses dias tava saindo normal. Só que a minha geladeira tá congelando demais. Aí eu vou. Enquanto tá esquentando a marmita ali. Eu vou fazer o meu pipinho de salada. Porque a minha salada acabou. Alface. Acabou. Aí eu tô fazendo o de pipinho. O pipinho tem um monte. Então. Vou fazer enquanto tá esquentando. E eu que descasquei. Gente. Eu não sabia que não precisava descascar. A dona de casa. De um espesso. Vou comer esse tanto de pipinho. Agora eu vou temperar. Vamos lá, gente. Como vocês podem ver. Foi no oleômetro. Não sei se tem muitos. Tem pouco. Mas é arroz branco normal. Tá misturado aqui. Feijão. Aí aqui ó. Tem aquilo que eu falei que é vagem. É cenoura. Ervilha. E milho. E aqui tem bastante salada de pepino. Porque salada eu abuso. Que me deixa mais saciada. Agora vamos almoçar. São meio dia e vinte e oito. E eu estou morrendo de fome. Gente. Acabei. Comi tudo. Agora eu vou tomar. Não tem suco. Eu compro suco natural. Exato. Boa. Então. Dessa vez eu comprei só a TETS. Quando eu fui no mercado. A TETS zero. Tá. Não tem açúcar. E tal. Eu coloco. Não coloco. Muito. Coloco sempre. Tanto. E tomo. Gente. O que acontece. O certo era eu comer uma fruta. Eu sempre dou preferência a banana. A gente come banana. E tem moranga ali. Mas eu vou fazer. Lá. Acho que o café da tarde. Eu como iogurte. Não sei. Mas não vou comer. Porque eu estou me sentindo estufada. Eu vou deixar essa banana aí. Se caso. Entre o intervalo do café da tarde. Eu senti fome. Aí eu como. A banana. Então hoje eu não vou comer mais nada. Estou me sentindo cheia. Estufada. E eu comer. Vai me deixar mais ainda. Gente. São exatamente 15h12. E. Olha o tanto que eu já bebi. Nunca cheguei a esse horário com tanto disso de água. Gente. Vou fazer o exercício aqui. O segundo exercício de hoje. Hoje é. Agora é de glúteos. O que eu ia fazer? Eu ia fazer corrida. É. Em casa mesmo. Parada. Sabe. Mas aí eu falei. Não. Vou fazer o glúteos. Vou mudar. Então. Vou fazer aqui. Eu não estou de sapato. Tá? Deveria colocar? Deveria colocar. Mas está lá fora. E eu tenho que colocar o cardaço. E tal. E eu estou com preguiça. Então hoje vai ser exercício sem sapato. São 15h40. Vou tomar minha água para encher. Estou bem cansada. Suei. Vocês não vão conseguir ver. Mas olha isso aqui. Está suado. Não vou tomar banho agora. Vou esperar um tempo. Porque meu corpo está quente. Então vou esperar para tomar um banho. Garrafa cheia. E bora para a segunda remessa. Gente. Nunca aconteceu isso. De eu tomar uma garrafa dessa. Em um meio tempo. Sabe. Nunca aconteceu de eu tomar essa garrafa. Uma. Inteira. Sempre deixava. É o que eu falei. Eu não vou forçar meu corpo. Com o tempo. Ele vai se acostumando. E vai aumentando. A vontade de beber água. São 16h49. Não tomei banho. Eu queria tomar banho. Mas está uma comeria aqui. Fiquei com fome agora. Já deveria ter comido. Já deveria ter comido. Está quase passando do horário. Está quase passando do horário. Mas estava sem fome. E se eu comecei aquela hora. Depois eu ia sentir fome. Então. Estou fazendo agora aqui. Um pão com ovo na airfryer. Pão 100% integral. Tá. Vou mostrar para vocês. Olha. Pão. Amassei o pão. Para as beiradinhas. Assim. Sabe. Em volta. Para ficar uma altura. E o ovo ficar ali. Faça de amendoim. Dá 25 gramas. 2 gramas. Já comecei a banana? Dão 14 gramas. E aqui gente. Está meu café da tarde. Primeira vez que eu faço isso. E eu. Deve estar muito bom. Ficou tipo uma torrada. Tem ovo. Pelo queijo. E aqui. Que está minha canela. Não vou beber café. Tá. Agora vou deixar para mais tarde. Até porque tem o ovo aqui. Para você me sentir cheia. E a pasta de amendoim. Que eu uso. Que eu amo. É dessa marca aqui. Super indico. E é zero adição de açúcar. Quando acabar com para outros sabores. Mas esse sabor. Sabor bueníssimo. É maravilhoso. E ela tem o leito também. Bora comer. Vou primeiro comer isso aqui. Vamos ver como que fica. Meu Deus. Que delícia. Gente. São exatamente 20h40. E agora é minha janta. Está meio escuro. Porque já está de noite. Eu vou pegar essa marmitinha. Que tem frango. Frango. Arroz. Feijão. E verduras. Vou colocar aqui. E vou colocar para descongelar. O que acontece. Eu não vou conseguir. Eu acho que não vou conseguir comer tudo. Por quê? Eu estou me sentindo cheia. Eu vou jantar. Gente. Comi. Mas não consegui comer isso aqui. Arroz e nem feijão. Ficou o restinho. Estou me sentindo super estufada. Não vou comer mais. Ai. Eu deveria ter feito uma crepioca. Quando estiver assim. Boviei. Coloquei aqui para pesar duas uvas congeladas. Que eu amo. E está bem docinha. Deu 11 gramas. E é o que eu vou comer. Porque eu estou com vontade de comer uma fruta. Mesmo cheia. Mas quero comer uma fruta. Exatamente 23h08. Estou tendo dor de cabeça. Porque como vocês viram. Eu não tomei café com leite. Ou cappuccino. Ou café proteico. Com dor de cabeça. E eu não tomei. Já tomei remédio. Não passou. E eu sei o que é. É por conta do café. Toda vez que eu não tomo café. Gente. Com leite. Independente se é café. Assim. Toda vez que eu tenho dor de cabeça. Aí. Eu vou fazer agora. Para mim. Com um pouquinho. Só para o meu corpo. Entender que eu tomei leite com café. E parar com essa dor de cabeça. Vou colocar. Ó gente. Vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Mais ou menos. Ele tá. Ó. Tem bem um pouquinho. Deixa eu pensar. De queijão. Tá vendo? Vou pegar bem um pouquinho. Não coloquei muito. Ó. Eu acho que até mesmo isso aqui. Isso. Melhor que eu peço aqui. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou. Clica no gostei. Se inscreva no canal. Ativa a notificação do vídeo. E me sigam lá na Ressiais. Onde eu posto tudo. No Instagram. Eu Viviane Silva. Oficial. Lá eu posto. O que eu estou comendo. Eu tenho um destaque. Só de dieta. Eu falo do lá. Vocês vão me acompanhar. Em tempo real. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E o que? Até o próximo vídeo. Bye. 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 Bye.